Bíblia para a Igreja A Epístola de Efésios com João Paulo Tomás de Aquino Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia para a Igreja, o programa da IPB que visa levar as escrituras até a sua casa de maneira simples e prática. No programa de hoje nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios e vamos nos dedicar ao trecho que vai do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16. Vamos ler o texto. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, esse texto é riquíssimo. E se nós fôssemos detalhar ou explicar todos os detalhes dele, nós passaríamos muitas horas aqui e esse não é o objetivo do nosso curso ou do nosso programa aqui. Então, o que nós faremos será olhar quatro aspectos do texto. Primeiro, o dom de Cristo ou o dom de Deus que é o Senhor Jesus Cristo. Veja, isso aparece no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cristo é o principal presente. Cristo é o principal presente de Deus para a sua igreja. Cristo é a principal dádiva. Cristo é a principal bênção. E é na nossa união com o Senhor Jesus Cristo que nós recebemos todas as demais bênçãos, o que diz respeito à doutrina da união mística com Cristo, da união com o Salvador, que é um tema bastante importante em Efésios. O segundo assunto sobre o qual o nosso texto fala são os dons. Então, primeiro, o dom. E o dom é Cristo. O segundo são os dons. E esse nós vemos nessa citação que aparece no versículo de número 8. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Uma das bênçãos da obra de Cristo é que Cristo, ao viver os seus 33 anos na terra, ao fazer a sua obra vicar em nosso lugar, morrendo na cruz, ao ser assunto aos céus após a sua ressurreição, Cristo, então, derrota todas as forças inimigas, todas as forças diabólicas. Cristo derrota o mundo das trevas. E ele agora vem como o rei dos reis, o rei vencedor. E ele concede dons à sua igreja. É interessante porque Paulo não desenvolve, ele não tem uma lista de dons, como ele normalmente faz em outros lugares, como é o caso de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Paulo não visa falar muito a respeito dos dons espirituais, as dádivas que o Espírito Santo concede à sua igreja para capacitação dos crentes, a fim de que os crentes sirvam a outros crentes. Mas ele fala a respeito desse assunto ao citar esse versículo, Cristo, como o grande rei vencedor, concede dons para a sua igreja. É interessante que no final do nosso texto, Paulo fala a respeito da igreja como o corpo de Cristo, que é a metáfora predileta de Paulo ao falar sobre dons espirituais. Então, Cristo é o principal dom, e esse Cristo maravilhoso, ele nos concede dons, aptidões, capacidades espirituais para que crentes sirvam a outros crentes. No entanto, como é que nós vamos aprender a utilizar esses dons? É aí, então, que o texto fala do seu terceiro aspecto. Aqueles que são os presentes de Cristo para a sua igreja, os que são a dádiva de Cristo para a sua igreja, que é o que aparece aí no versículo 11. E ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu e subiu acima de todos os céus, Ele mesmo, concedeu, deu, presenteou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Note que, diferente do texto de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, textos que tratam sobre os vários dons espirituais que Cristo concede à sua igreja, ou que o Espírito concede à sua igreja, esse texto fala a respeito de pessoas que são presentes de Cristo para a igreja. E essas pessoas são os líderes, são os oficiais da igreja. Ele começa com os principais oficiais, os apóstolos. Aqueles 12, depois Paulo, e depois talvez Tiago, irmão do Senhor Jesus, e mais um ou outro, mas aqueles pouquíssimos que foram chamados pelo próprio Jesus para servirem à sua igreja e para serem representantes oficiais de Cristo Jesus. Esses nós não os temos mais na igreja contemporânea. Os que nós temos não são verdadeiros apóstolos, certamente não no sentido neotestamentário. Mas ele também concede outros para profetas. E esses nós também não temos mais. Uma vez que o cânon, uma vez que a palavra de Deus esteja fechada, nós não temos mais esse oficial dentro da igreja, o profeta, essa função de profeta dentro da igreja, ela se extinguiu à medida que o Novo Testamento foi completo ou foi completado. Aqui ele apresenta um terceiro tipo, que são os evangelistas. Embora exista certa divergência entre estudiosos de quem exatamente são esses evangelistas, nós poderíamos chamá-los de missionários ou poderíamos chamar daqueles que pregam a palavra em contextos de evangelização. Não aqueles que pregam para os que já são crentes, mas aqueles que levam a palavra em contextos onde pessoas não se converteram. Sejam contextos transculturais, sejam contextos da mesma cultura, mas esses são os evangelistas, que são um presente de Jesus Cristo para a igreja. E, finalmente, o quarto grupo desses que são presentes de Jesus para a sua igreja são os pastores mestres. Note que no texto, tanto no português e especialmente no grego, fica nítido que não são duas categorias distintas, pastores de um lado e mestres de outro, mas é uma mesma categoria. Os pastores são mestres. Os mestres são pastores. Todo pastor deve ser um bom teólogo. Todo teólogo deveria servir a igreja com as suas capacidades de edificar a igreja por meio da palavra. Ou seja, Jesus Cristo, que é o principal dom de Deus para nós, Ele nos concede diversos dons para o corpo. Todo crente tem algum dom espiritual. E esses crentes serão dirigidos no uso desses dons espirituais por aqueles que são responsáveis por ministrar a palavra a eles. especialmente os pastores mestres, aqueles que pregam a palavra. E qual é o objetivo de tudo isso? Por que Jesus deu essas pessoas, esses ministros, esses oficiais à sua igreja? O texto, então, nos diz uma série de objetivos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Número um, para o desempenho do seu serviço, para que eles usem os seus dons servindo uns aos outros, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, para que haja unidade na igreja, para que haja pleno conhecimento do Filho de Deus, para que haja maturidade na igreja, para que nós todos sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Crentes maduros, não crentes infantis, não crentes susceptíveis a qualquer coisa que passa por aí, qualquer vento de doutrina, mas crentes maduros. Ele continua, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens maus, mas, versículo 15, para que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. O objetivo, portanto, de Cristo Jesus conceder oficiais à sua igreja, em especial os pastores mestres, é que os crentes se tornem maduros. E ao se tornarem maduros, que eles sirvam uns aos outros nos seus dons espirituais, que é exatamente a maneira que Paulo termina esse texto. De quem todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Note, o corpo de Cristo, ele cuida de si mesmo, cada parte trabalha no trabalho que lhe é peculiar, que lhe é adequado. E assim o corpo efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo. O corpo de Cristo trabalha em prol de si mesmo. Um que é mão, ajuda aquele que é o pé, que ajuda aquele que é a cabeça, que ajuda aquele que é o pescoço. E assim nós, como corpo de Cristo, cada um atuando no seu dom espiritual, nós vamos nos ajudando mutuamente, a fim de que todos nos tornemos maduros em Cristo Jesus. Você já chegou lá? Você já é um crente maduro? Você tem usufruído do ministério do teu pastor na tua igreja local, a fim de que você amadureça e seja o instrumento para amadurecimento dos seus irmãos? Essa é a ideia. Cristo é o principal dom. Cristo distribuiu dons à igreja. Cristo distribuiu oficiais como dons, como presentes dados à igreja. E o objetivo desses oficiais é que eles ajam de tal forma para que todos nós nos tornemos maduros e sirvamos uns aos outros para que o corpo de Cristo se torne um corpo bonito, um corpo grandioso, um corpo edificado até a volta gloriosa do Senhor.